Eita! E a obra não para! É isso aí, o outro aqui, ó! Morto! É bom que ele tá de boa aí, dormindo, pra não ficar fazendo zoado e quero conversar com você. Nau do canal, o original! Nau é meu amigo, Nau é meu colega. Eu vou fazer com ele o que o cavalo fez. Oi! Eu amo o seu olhar, velho! Não, mas eu tenho rininho aqui, velho! Você vai fazer o que comigo? Ó, eu vim mostrar, pô! O resultado da sua obra! Da laje! Sim, a laje já acabou, rapaz! Acabou, sim! Aqui é o trabalho, continua, rapaz! Sim, a obra continua! Continua! Graças a Deus! Ó, a galera... Calma, rapaz! A galera ficou muito feliz em saber que você finalmente concluiu a parte da laje, lá da sua casa, lá! É! Concluí! E o que você tem a dizer em relação a isso aí? Qual o seu sentimento, rapaz! Peraí, peraí, rapaz! Ó! Ó! Segura o pé de pano aí! Galera, ó! Pé de pano! É um cachorro dócil! Cachorro bonzinho! Agora, eu tenho que ficar aqui na... Faça o favor! Na paz de Deus! Pra você falar disso aí! Em nome do Senhor Jesus! Coloca esse cachorro pra dentro, né? Na moral! Não! Não! Pra ele não atrapalhar! Porque a galera... Todo mundo orou pela... Eu tô culpado! Entra aí! Entra aí! Aí, ó! Glória a Deus! Rapaz! Entra! Pronto! Não! Mas ele vai ficar ali no portão ali, pô! Ele pode correr atrás de mim! Cala a boca! Ele é melhor do que qualquer ser humano, irmão! Calma! Aí, ó! Você grita, cachorro já pensa que ele que tá brigando! Vem, vem, vem! Filha, pô! Vai ficar porra, velho! Ih, tá feio de pano! Epa! Vara aí! Ó, ó, ó! Desculpa! Não, não! Eu gritei meu cachorro! É, grite um pouquinho! Não grite meu cachorro, não! Não grite meu cachorro, não! Não grite meu cachorro, não! Entra aí, pô! Meu Deus do céu! Que cara... Rapaz, galera! Sabe o que é um coração? Disparar de medo! Fica aí! Rapaz! Rapaz! Meu Deus do céu! Ó, esse aqui foi o pedreiro que deixou sopar um monte de massa aí, ó! A massa que eu tava fazendo agora, não! Foi aquela massa que sobrou naquele dia, podia estar sendo usada agora! É! Prejuízo pra você! Que sobrou na sua casa! Lá na geladeira da sua casa! Eu falei que era pra guardar massa na geladeira, ele pirou! Mas não, não, não! Pronto! Qual o seu sentimento em relação à conclusão dessa laje? Minha o que, rapaz? Seu sentimento em relação... Sim, o que você tem a dizer? Ah, homem! Aqui, ó! Olha lá pra cima! Aquilo é céu! Pronto! Quem manda em tudo aqui é quem? Deus! Ah, então pronto! Tchau! É assim que você fala com a galera! Calma, rapaz! Porque esse nervosismo todo, fale! Você agradece! O incentivo que a galera te deu! Que eu te dei! Eu também te dei muito incentivo e te dou! Eu quero agradecer a ele! Te dou o incentivo! Agradecer a Deus em primeiro lugar! Que você fica atrás de mim! Que aqui é sério! E agradecer ao meu pai! Obrigado a vocês todos! Meus fãs! Obrigado! De coração! O Naldo Calma tá agradecendo de coração! Obrigado! Certo! Sim, velho! Você tá trabalhando! Ah, no dia da laje, galera! Não é moral! Ó o que ele tá fazendo aqui, ó! Pegando o link! Pelo menos isso! Que a rua ficou toda suja e você não limpou direito! Quer dizer, uma parte da sujeira a galera editou! A galera limpou! E agora que você veio limpar o resto, era pra deixar tudo limpo! Num ato que acabou a laje! Ó, ó, ó! Não boteu? Tô com a mão daqui de baixo, ó! Eu gostaria que você nos levasse! O que eu falo nos leve é porque é a minha e a galera que tá vendo! Pra gente ver como é que ficou lá! Hoje? A laje! Ô, velho! Bora lá! Pra ver como ficou, rapaz! Vamos lá! Pode ser? Vai, galera! É, galera! Agora a gente vai... Antes era o fundo de nao! Agora a gente vai ficar em cima do fundo de nao! Ô, velho! Por que, não? Por que, não? Em cima do seu fundo! Em cima do seu fundo! Acaba aí, velho! Em cima do seu fundo! O meu fundo não! Acabou a conversa ali! Outro dia, amor! Hoje não! Ah, rapaz! Oi, irmão! Só porque eu falei isso aí, velho! Licença! Licença! Não, eu vou! Licença! Eu vou, eu vou! Meu fundo! Por favor! Isso é um tema de... De fundo de nao! De quilo! Agora em cima de fundo! Olha que fundo de cima! Eu vou! Não, não, não! Ó, deixa aí! Ô, Maquinho, segura esse portão aí! Saia! Não, eu vou! Saia! Saia! Eu vou numa boa! Galera, vou deixar outro dia! Não, vou falar! Galera, outro dia a gente vai conhecer como ficou a laje de nao! Ah, minha laje! Valeu! Valeu! Essa foi a resenha de hoje! Fique com Deus! E outra! Um abraço e tal! Ó! Aê! Isso aí! Valeu! Valeu, galera! Continue aí com a sua atividade! Calma, Tom! Rapaz, esse cara é o cara mais falso que tem na rua, esse cara aqui, ó! Ele fica só na espinha-mola! Tchau, amanhã! Te amo! Tá pensando que cachaça é água ou não do canal? Hahaha! Misericórdia! Larga essa malvada, menino! Hahaha!